Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Alô galera do Crocodilo! Meu amor! Os caçadores já chegaram! E bora mostrar como é que rola a parada do Croco! Bora DJ Gordo, bota na pressão! Bora DJ Gordo, badinho pressão! Solta essa batida os caçadores que é pressão! Que é pressão? Que é pressão? Que é pressão? Que é pressão? E ai, vitrine! Pressão, 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 tão, 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 tão... Japa gravações CDS Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então Chegamos! Vai pegar fogo! O Dini Gordo tá na área e o rock tá mil graus Referência tá na área E o rock tá mil graus Agora só os caras doidos E joga um e o Daliçal E o Daliçal, o Daliçal, vira mais uma Joga a cozinha pra cima e grita Tá do jeito que te gosta, Boninho Toma pressão, toma pressão Deixa na batida, na batida, na batida Vai, vai, Boninho, vai virar, vai virar Três, dois, um, vai virar Na batida, assim, assim, ó E vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui Bota pra esquentar, pra esquentar Toma na batida, toma, toma na batida Joga pra cima, bota pra esdoidar Bota pra esdoidar o vitrine, Boninho, assim, assim, ó E deixa no batidão, deixa, deixa no batidão Toma na batida, bora, Boninho, bora esquentar a parada, assim, ó E vai esquentando, vai esquentando Vai esquentando, mais um pouco, assim Bora detonar, bora detonar Lá vai, Fogo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram A doutora Bianga, um abraço pra você, Bianga Diretamente de Macapá pra Cuxaquinho Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca Se liga, se liga Ele deu mole e os cara não deram, não Ele deu mole e os cara não deram, não Teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai E a galera do biquíni, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Fecha a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Vale a dentada, 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 dentada Que a mão vinha passando Toma uma Lá vai fogo Seu meia-noite eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Canta, canta, canta O que pensa que eu sou? Se não sou é que pensou Me libera, não insista Pra viver o seu amor Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man E faz o caqueado Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa A pergunta é quem não quer calar Quem tem amigo veado dá um grito Quem tem uma amiga sapatão faz barulho aí Porém doida, porém doida, toma Do caqueado, do caqueado Assim ó, vai Gordidinho que comanda a pantera cor-de-rosa E a doutora Bianca vai pra cima, boninho Toma, toma Toma caqueado Toma, toma, toma Agulho tá doido, mora Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Isso é o caqueado da pantera cor-de-rosa Este é o caqueado da pantera cor-de-rosa Esse é o caqueado da pantera verde rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo Cadê o grito da mulher que tá solteira aí? Lá vai fogo Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tá toda a galera aí, ó Bora Júnior da Toro Bela com gosto, bem condinho Bela com gosto, bem condinho Bora na ágil É a volta do S10 hoje Bela, bela, bela Se for madrinha eu me amarro Não pedi que eu posso mal Acredito que eu posso mal Bora Romarinho do 40 E aí papaga do 40, segura moleque Acredito que eu posso mal Agora vitrine que me sigo Hoje veio todo mundo curtindo vitrine assim, ó Deixa na batida, na batida Vai virar mais uma, vai virar mais uma Vai virar mais uma É muita onda, é muita onda Treme, treme, treme Vai tremendo tudo, vai Treme, treme, treme Treme, treme Cis da Toro Bora Júnior Treme, 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 tre Uma menina que não trabalha no job Eita, Bruno Orelha! Pedindo pix pro cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Carcudio tá doido ou não tá? Tá viciada em citar Pedindo pix pro cara que é bigode O responsável pela luz Pode apagar tudo, pode apagar tudo A partir de agora Pode apagar tudo, pode, pode apagar tudo A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora é putaria no escuro Meme caxerequinha, xerequinha, xerequinha Meme caxerequinha, xerequinha, xerequinha Meme caxerequinha, xerequinha, xerequinha Meme caxerequinha, xerequinha, xerequinha Pode fazer, assim ó! Assim ó! Assim ó! São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar Com a mão da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria E você disser que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais junto, mas ainda te amo, te amo E você disser que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais junto, mas ainda te amo, te amo Agora Fernando, bora João Vitor Quem vai ser galéu, mano Esse é o meu partido Não tiveram tempo, dando tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar Isso aqui é muito firme, né, garoto? Tem na sua relação Solta a voz, solta a voz, vai aí A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio, perto dela não viu a voz Que sabe, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Arrepiando E doida, e doida, e doida, e doida, e doida tudo no vitrine bonita assim, ó Vai detonando, 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 detonando E o meu parceiro convite falou, toca aquela, toca aquela assim, ó Ei, Josiel Josiel, eu gosto de fazer show ao vivo, meu irmão Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Canta, canta Quando as duas é certo Meu amigo Tito Boa, o coração verde já falou As minhas quintas vão ser diferentes agora Tito Boa, a sua esposa Emily Alves, um abraço pra você também E aí, parceiro Nilson Mendes Você e a Jaqueline, um abraço aqui do Dinho E o Chibata, vem hoje Vai limar o Chibata hoje E aí, preto homem do show, um abraço pra você, preto O time tá formado, o preto falou Preto, Nilson, de coração verde E ainda tem o filho do Tito Boa aí, que eu não sei o nome se digaçado Não sei mais o que é certo O nosso amigo empresário, o João da Reserva Bora, meu amigo João, segura que a gente tá na área sim Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Eu quero ver só as sinceras cantando Quem sabe canta bem alto Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares Vocês, 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 já! Mas veio você, me deixou em segredo Me desamou Mas veio você, pra me ensinar O que é o amor O que tal isso aqui, ó? Gordoidinho, pressão Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Canta, canta, vai! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras, mas mas sem lei Vocês, vocês, vocês! Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites E aí? Pra nos amar Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrega Amigo bebê dos malotes Parabéns pra você Parabéns pra você, seu irmão Deide Se lhe parabenizando Você não vive Eu conto De fadas Esse meu defeito Não Gata goiando francesa Dominando tudo No camarão Acertou Bora, gata goiando francesa Um abraço Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacilei Meu amor Eu peço pra você Achar o amor Da sua vida Coisa boa Seja tudo aquilo Que você queria Meu amigo Bocotó E a sua esposa Luana Que ela seja a mulher foda Obrigado Bocotó Obrigado Luana Já que eu não fui A pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei Que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história Fica Mas a gente Acabou Tomara que ele Te leve Pra viajar Lá pra torre E onde você Sonhou noiva Que faça amor Contigo No banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Carro Já que decidiu Vai ter que aguentar Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Canal Rafael Crocodilo Divulgações Homem da Mídia Traz de volta Minha paz Sem você Eu não aguento mais Se eu não consigo Te esquecer Eu me rindo E me entrego A você E por eu Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração vai fermer Vem com o bigodinho do panorama Já tem de cedo na área Vou te achar baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gi Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Vai Gabriel É a última vez Que me pego pensando em alguém Que não pensa em mim também Juro que eu vou te esquecer É a última vez Desejo que isso acabe bem É do momento Sozinha também Esperando ressumir Fala assim, fala assim ó Vai! É a última vez que eu fiz de tudo Por quem não me amava Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque dei meu amor pra quem Só vem confundido Porque me apaixonei por a minha Solta essa batida É a última vez que estou convestida Estou bem com você e não vem comigo Eu te amei E te me esqueci É a última vez que estou convestida Estou bem com você e não vem comigo Eu te amei Eu te amei Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Eu juro que não vou aguentar Fica sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua morte não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você pisou e abusou E agora quer voltar? Chega de ficar pensando Que eu chato e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar Quem gosta é o Zeca da Joia do Passinho do New Age Bora, Zeca! Vem assim, ó! Alô, Vitrine! De mansinho, tento fugir, tento fugir de você Ouço o som que vem me engolir O LG gosta, LG! Deixa em tudo que me falou Você brincou com o meu amor Me venço só sofrendo demais Saio à noite a procurar O som do H de fogo Esse som me fez, fez apaixonar Pruá, pucuá Com o DJL, senti desninho Pruá, pucuá Pruá, pucuá Arregaça, meu DJ! Pois senti Dar amor a quem não me ama É palha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Quem perdoa É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço Gordo e tinha impressão Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero, a ficha caiu Posso ver Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Canta bem alto Com você Cabo, cabo Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora E o mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia apreci pra voltar Desculpa amor por te trair Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Bora, bora, bora Detonando Vai, vai, vai O playboy disfarçado Deixa que eu puxo o bonde Puxo o bonde Vai pra cima Que o bagulho tá doido Tá doidão Do vitrine Tá doidão Vai boninho Vai pra cima Que a galera Tá afim de rock Doido Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Tudo alto Tentei o céu, a lua O meu mundo E aí Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Essa aqui não pode faltar, senhor Você sabe que para O meu mundo Para Quando estou sem você Quando estou sem você Bruna Orelha gosta O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério O amor O amor Que eu senti assumiu Quando subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Como é que é Banda Rister Mas na, 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 na Quero um conselho Procure a outra Pois eu mudei Nós somos trouxas O, 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 o Os caçadores invadem a vitrine E olha como tá bonito o negócio, Boninho Hoje é aniversário do bebê do malote, irmão do dedos, o malucão E olha como tá final rock doido, tá pesado, é o bagulho doido rolando E a galera de Goiânia, da francesa, joga a mãozinha pra cima Bora, Boninho, bota pra endoidar Bora, Carolina, bora, bora na pressão Vai, Boninho, que o bagulho tá doidão Vai, 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 vai Da, olha, todo mundo tá na fronteira No baile da Bacone Tchuca, tô te observando No baile da Bacone Tchuca, tô te observando Vai, vai o movimento, que o Igor tá mandando Vai, vai o movimento, que o Igor tá mandando Ah, verdade, Vicky, Vicky, Cam É a volta do S6 Vicky, Vicky, Vicky Cam Vai pra cima, Moleque O amigo Papoca do Corito falou, mano Vem sentando Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se Viviane Batidão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos Ela que vai pro rancho do Maia, meu irmão Vou te convencer Vai representar o Pará Larga a tela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Aniversário do convite hoje é Parabéns, meu parceiro Exatamente, ele mesmo E a galera vai chegando no vitrine pra curtir E o Dini e o Gordo detonando só as melhores assim E o povo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale É, DJ Júnior Salles Não sou eu espelho porra Bora, Boninho, bora dentro do Nascinho Só pra mulher que tá solteira A mulher que não quer compromisso com ninguém Ela tá como, ela tá como, ela tá como no vitrine Agora é o Tinho Cachorro Lobo Vai, vai Vindinho, pressão Pressão Hoje eu tô solteira 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 Já começa a tremer logo o ombrinho Treme esse ombrinho Vai tremer nesse ombrinho Três, dois, um Só pra quem tem tatuagem Vai cantar bem alto assim Aquela tatuagem do seu grande amor É hora de namorar pra ele agora Escuta aí Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Eu tô numa tatuagem de amor A tatuagem do boy, ela falou Eu tô numa tatuagem de amor 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 Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia todo mundo Romarinho do 40 Romarinho Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveito o vulgo passar Amigo Everton da Crocomassa Aí não dá pra passar Já tá por ali ó Ele não perde uma da referência Tô numa tatuagem de amor Aqui no baile do Egito Júnior da Toro da Valô O MdLJ Engenharia Alô Vitrine Bombacinho É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio E aí Fiby Play, como é que tá? Já tu vai dançar Tu vai fuder no céu piranha dentro dele Tá magro né galera Tu vai fuder no céu piranha dentro DJ Gug é um piloto e um pi... O Gug é um piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dançar ainda Tu vai dar pra outro Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Bora, bora! E ela não para de chegar no vitrine A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando Vai dançando Encostando Vai dançando Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso que quando dois três de uma vez Vai quicando, sentando, sentando, jogando a bunda É o Piquê Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer Toa Irmulé Tô de raocha Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer É o heldre verklarin.. Mil grau É o melhor lugar pra tu esquecer Toa Irmulé Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro Cabaré, vem pro Cabaré, vem pro Cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas conversou Já laveu, tremite, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão E concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até o chão 3, 2, 1, toma! Agora que a referência tá aqui, ó! Eu não entendi a... Que o bagulho vai doidar O nosso amigo E.N. O diretor da SEASA também tá na área Receba aqui um abraço do Gordo Dini, sinta-se à vontade, garoto! Quero ver qual que vai sentar Amigo Lucas Brito, lá de Marituba, ele e o seu irmão vereador Felipe Brito Gente da melhor qualidade, Marituba! Vou curtir o momento, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá o tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo É vapo, 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 vapo Meu amigo Hernani da Raul Black, vapo O papo fazia muito tempo que ele não vinha, olha Tava tentando lembrar teu nome, desgraçado Fora a Covid! Se parei porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora A da cremação, gente boa A da cremação, gente boa A da cremação, gente boa Só parece pra ser É... Bora, bora Alberto Machismo ali, tá na área Ela gosta do esquema, botando vitrine Bora, Alberto! E na sua boca não caiu Aqui, amor E na sua boca não caiu Vou te pegar de jeito, com força, vou te solcar Tocando Tocando Isso aqui o negócio é top, mano Ei, mano Carinha do caco não vai ouvir de ar O bandido tá quebrada, bota a pose normal O cara da goiuna francesa O clima tá mil graus E aí E aí Bora dançar, bora curtir, bora dançar Minha cheira caia de mel e nem tem feijão Minha cheira caia de mel e nem tem feijão Minha cheira caia de mel e nem tem feijão Essa sacadinha, que delícia da sua cara Essa sacadinha, que delícia da sua cara Essa sacadinha, que delícia da sua cara Gordo e Dinho Braçal arregaçando tudo É o Neife Nem melhor nem pior Nem melhor nem pior Oi mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sendo Nem melhor e nem pior ele falou o Julio da Toro Só queria te falar que a camisinha estourou Que bom, respira Só se passaram três segundos agora falta nove meses Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, quem mandou, tu dá Vai xereca, vai xereca por bandido Quem mandou, tu dá Vai xereca, vai xereca por bandido Ela só que é os envolvidos 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 Corasse a Lasa De rocha moleque Foi bandido Foi bandido É quem mandou, tu dá Vai xereca, vai xereca por bandido Hoje vai me ligou Cê tô com os bandido A cara do quadro Tem patrão pra tente alta Gerente e fogueteiro Escolhe o bandido Assim, 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 ó Agora vai, vai! Bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité Unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota Que fode, fode gostoso Que me bota, bota Que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Costoso, gostoso, gostoso Que me bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unité Unido, unité Hoje o bandido escolhido foi você Papo do reino É o barca na batida, neguinho Que pedindo Cordestino Chefe Corinda Eu levei ela pro estudo Ela ficou alucinada Subiu, desceu e viciou Bicho, cara Nós fumamos um beca Ela ficou muito lombrada Levou sua pressão E ficou apaixonada Bota, 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 bota 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Na tua porta, tua cobra Apareceu ela Subi, 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 subi O terceiro ela Subi, subi, subi Tua cobra Apareceu ela Subi, 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 subi Gordo e Dino Bração Arregaçando tudo Everybody's going to the party Have a real good time Dancing in the desert Blowing up the sunshine SACCODITO!!! Everybody's going to the party Have a real good time É o agito do Vitrini! É Gordesinha, é Gini Gordo na área! Fazendo alegria na quinta, mais top de Belém! Alô Vitrini! Agora, agora! Get my satisfaction, satisfaction, satisfaction! Você vai disfarçar em você essa primeira dama! Pra cima! Diga tudo! Bora! Fala, tem que te machuca, no sofá da sala, me deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem fala, eu tenho certeza de que você nem fica sem braço! Fala, tem que te machuca, no sofá da sala, me deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem fala, eu tenho certeza de que você nem fica sem aço! Quando o atrizão... Jadinho! Jadinho! Japa Gravações e CDs Jadinho! O bagulho tá doido, mano! Se você quiser, eu vou te dar o amor desses de cinema E aí, Gini! Não vai te faltar Não vai te faltar Diretor da SEASA, hoje! Vem tomavam no Vitrini! Já tá aqui ó! Bora Vitinho! Bora Popoca! Japa Gravações e assessores do Popoca! Estava com saudade dele já, né? Quem tá afim, joga a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem é do rimbo, quem é do pai Sandu? Bora, boninho! Bora, bosta, pai, doida! Três, dois, um! Eu ia tomar um banho de chuva, um banho de chuva Pode crer! Que sol dá sucesso Eu tô no crocodilo Vem curtir com o gordinho Sente a pressão 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 Comandando o crocodilo É o turdão Comandando o crocodilo É o turdão Então joga a mão pra cima Então joga a mão pra cima Joga a mão E dá-lhe a dentar A terapia atualizou pro seu feriadão Toca que eu quero ouvir A partir de agora Seu sossego Já era Mas é o terror do gama sutra Aquaria no nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa PHF Vem curtir com o gordinho Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Não dou confiança Pra ficante Ah Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E me falou assim No humor dos amigos Sem querer te afogar E aí Freda Vai Eu disse no meu Instagram Essa pão de preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Gordoidinho pressão E aí Freda Quer me pedir todo jeito E todo dia de manhã Essa pão de preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal com O tempo me esplanar Com o grupo das casamê Sem querer te afogar Já peguei a maioria Esse lance que senta Dinho Pressão Vai Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Terapia de verão Bota aquela guitarra Só a terapia tem Vai Vai Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping Tá tua fé Já tá em casa Pergunta Que não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica passanada Fica toda solta Mais cara de sapato E vem tirando a roupa Gostar da terapia Dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem porquê Meu amigo Júnior lá da Santana O psicólogo tá na área Fazia tempo que ele não venha curtir o rock da Júnior Meu irmão pelo amor de Deus Cinco da manhã De amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de verdade Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender E agora? Eu tô na vaquejada basicamente nela Oh vaqueiro pra sozinho Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei 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 É o vint asympt do jeito Maninho Toma vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei 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 compacta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto